Vem cá, qual é o seu nome? Marcelo Marcelo Você é casado, namora? Namora Namora com a? Juliana Quanto tempo você namora com a Juliana? Três anos Três anos Olá, meu nome é Marcelo Marconi Participei do 23º Face Bullying A parte mais difícil do Face Bullying Depois você se redimir com as pessoas que o Maurício usou Que eu ia casar Isso com a mulher do meu amigo Então realmente O pessoal achou que eu fiquei maluco Ele comentou no post da minha amiga Que tinha completado 11 meses de casada Caramba, você Fernanda Rodrigues Comemorando 11 meses de casado Você percebeu que o seu Facebook é um sinal? Né? Tem que mudar de amizade Foda-se Um foda-se A tia dela ficou puta Teve O meu amigo postou Que estava num relacionamento sério E ele colocou que não ia dar certo Então imagine a cara da menina E o que a menina pensou Quem é esse amigo louco que é esse amigo louco que tá falando que não vai dar certo Estudei com ele Ele tá namorando agora Monique e Galeano Você conhece os dois? Conheço o Bruno Não vai dar certo Depois ele comentou também na foto de uma outra menina que trabalhou comigo em evento E ela tinha acabado de assumir um relacionamento e ele falou que zoou que ia ser com a comida Morando Bruna Piccioli Quem é Bruna Piccioli? Trabalhou comigo em um dos eventos Relacionamento sério Só se for com a comida Depois ainda continuou num outro comentário A menina ficou puta Com o tempo sem falar comigo Eu fui tentar ainda explicar depois o que realmente aconteceu Ela nem respondeu Também teve a questão da... Uma amiga da academia Que ela me adicionou pra perguntar alguma coisa sobre a aula E ele pediu pra ela sair da minha vida Você conhece Camila? Conheço Posso clicar aqui? Pode Camila Sai da minha vida E ela é casada Então imagine a cena É o marido vendo aquilo Já deve ter pensado que a gente tinha tido um caso Ou algo parecido Mas pra ela também foi tranquilo Eu expliquei Não sei se acreditou No começo Acho que foi mais difícil de acreditar ali Depois realmente ela viu o vídeo E o vídeo ainda popularizou E passou na igreja que ela ia E o pessoal ainda brincou com ela Durante um bom tempo por conta desse vídeo É isso Namora Namora com a? Juliana Quanto tempo você namora com a Juliana? 3 anos Juliana, eu tenho 20 anos Eu moro em Curitiba E vocês devem me conhecer Por causa do Facebook da Disney E aí Eu vou ter um bom tempo aqui